Que gostoso, você está gostando, Gianluca? Eu estou adorando, pai, essa é a minha preferida. Ah, estou comendo tudo, pai. Não faz ele rir, não faz ele rir, se ele gospe. Que gostoso. Está gostando? Tanto que pede mais, olha. Que gostoso, estou comendo tudo. Ele abre a boquinha para mais, olha. Ela apresenta o programa, é atriz, está até que fala assim. Que gostoso. Está filmando? Que simpático. Opa. Está filmando tudo, meu pareci? Está gostoso? Ela é pura aí, de uma vez. Ela que leva muito tempo para tirar a comida, né? É, já sei. Esqueceu o filho, a boca? Hum, que gostoso. Que gostoso. Ele esquece, para se está interrompendo ele. A boca é cheia, vai nos fibra agora. Para de atrapalhar. Para de atrapalhar.